Com a explosão, o prédio onde estavam instaladas as caldeiras e parte do primeiro e do segundo andar do hotel ficaram destruídos. Dentro do edifício, no andar térreo, a sala de reuniões do local ficou irreconhecível. Destroços das paredes estavam por todos os lados. A força da explosão acabou jogando parte das paredes para o outro lado da rua e também atingiu alguns prédios vizinhos. O estrondo chegou a assustar os funcionários de um posto de combustíveis que fica em frente ao local. Chamei a rapaziada e disse, ó Piazada, vamos correr, vamos correr que está explodindo tudo. Daí eu vim aqui para a parte da frente do posto e vi aquela lavareda de fogo saindo aqui do hotel. Daí eu corri aqui na frente e gritei para o pessoal, desce pessoal, desce que vai derrubar tudo. No momento da explosão, cerca de 150 hóspedes estavam no hotel. De acordo com a gerência, todos os laudos de inspeção e manutenção estão em dia. Nenhuma vítima foi registrada. Isso porque as pessoas que trabalhavam na caldeira ainda não haviam chegado ao trabalho. Todas as pessoas que estavam no hotel precisaram ser retiradas do local. As providências que poderíamos tomar no momento de evacuação do hotel, dos funcionários, dos hóspedes, isso tudo foi tomado com bastante segurança. Nós vamos realocar esses hóspedes em outros hotéis aqui da cidade e da região. Já estamos verificando isso. Estamos só aguardando uma posição dele para ter essa questão em definitivo. O acidente deixou o centro da cidade sem energia elétrica. As ruas de acesso ao hotel e suas transversais ficaram interditadas por toda a manhã. Corpo de bombeiros e polícia militar fizeram o acompanhamento da operação. A perícia para identificar as causas do acidente já foi iniciada. A gente já pôde apurar que não foi explosão de caldeira e sim de um boiler de 3 mil litros de água. E assim que a gente tiver acesso a gente vai iniciar os trabalhos. E acreditamos que no máximo 15 dias tenhamos o laudo final. E aí E aí E aí